Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, que é o Júnior César, bateu! GOOOOOOOL! Neymar! Neymar dos Santos! Olha a jogada dele no meio campo, passou pelo Rafael Marques, deixou o Leonardo Silva do João, passou também pelo Júnior César, e bateu no canto, deslocando, pegando no contrapé o Vitor. Um golaço do Neymar, o Santos fazendo 2 a 0, com 11 minutos de jogo. E o Neymar faz mais uma pintura. 2 para o Santos, 0 para o Atlético, que gol do Neymar, hein? Bob Faria. Jogada com o Rafael Marques, tá indo de cabeça em todas. Olha a jogada do Neymar. Impressionante o repertório do Neymar. Tocou com o Bruno Pérez, a falta do Neymar, ganhou o cartão para o Carlos César. Foi lá para tentar matar a jogada. Foi atingido no tornozelo o Neymar. Olha lá, estava cercado por 3. E ele inventou isso aí, ó. Passou pelo Carlos César, que chegou. E jogou o Neymar no chão. Olha de novo a jogada do Neymar. O torcedor do Santos, é claro, adora, né? Pelo outro ângulo. Fica louco com o Neymar. Pelo outro ângulo. Deu para ver a cara do... A cara do Serginho quando ele faz isso. O Serginho dá aquela balançada de cabeça. A gente assim, veja. E o Tocou do Mundo.